Atenção, peões, de acordo com o comportamento do Nego do Borel nessa madrugada, uma das regras do programa que consta na página 32 do Manual de Sobrevivência foi quebrada e por decisão jurídica da emissora, ele foi desligado do programa. Vocês devem imediatamente todos os pertences e roupas do Nego do Borel no baú, mala e frasqueira e colocar no closet. Eu não quis falar nada de madrugada.